E agora a mecânica, dando conta de cuidar da moto Como é que está a moto? Está com muito problema a moto? Está O que é o problema? Está batendo corrente Qual que é a solução? Você tem alguma solução, doutora? Passar um óleo é bom, né? Então está bom, passaremos um óleo Pega o óleo para a gente lá então Fala, amor É para ter certeza que foi você que dirigiu a moto mesmo, entendeu? Dá um beijo para a câmera, fala Tchau Youtube, fala Para! Para! Não! Você fica gatinha quando você está bravinha assim Faz assim, Cris O que você faz?